Beleza, agora só tem que cuidar mais de 5 exércitos do lado de fora Caralho, 17 mil de espólio A gente perdeu aqui na guarnição um guerreiro arabiano e um elefante Mas dá pra aguentar mais um cerco aí, eu acho Se bem que tem 3 exércitos cheios, não dá não, não ataca não Não dá não, não ataca Ele vai atacar, ele já atacou Aí fodeu Bom, se ele não fazer o cerco agora, a gente ataca os exércitos Ele não fez Podia ter um senhor lendário nessas facções menores do caos Quem sabe via a morte no futuro não venha Porque cada uma delas teoricamente apresenta um dos 4 deuses, né Então é possível o que o pessoal faça Calma lá, meu patrão A gente tem aqui, ó Vou atacar esse cara aqui, primeiro Meio a meio, praticamente Esse major seria mais focado em cavalaria, velho Pra pegar os canhão é bom Eu vou lá tentar chutar eles com esse cara aqui Com o Sajik Vamos lá, Sajik Tá, os reforços vão vindo aqui Eu poderia estompar eles aqui antes, né E dar chance pro canhão deles fazer alguma coisa O que você escolheu? Nossas armas são suas Vocês eu tenho que deixar aqui a posse pra pegar os canhões deles, velho Quando vier Minha infantaria é por enquanto eu ficar aqui protegendo Nossa catapulta Uma coisa que ele está dizendo Porque eu tenho que machucar o máximo possível o deserto dele com meus camelos arqueiros aí, afins, antes da gente começar a brigar Os ordens de aniversário Usar Por enquanto Nós estamos prontos Sim, senhor Nas armas são suas Show-nos o telefone Sobe daqui, meu. Os carruagens aqui já desistiram, pega essa carruagem ali agora e acerta esses cavalos Os carruagens aqui, pega esses cavalos, mas eles estão em marcha, estou nem preparado Eu preciso perseguir esses aeros daqui Agora vamos mudar pra cá Sniper também, já estamos tomando tiro do canhão deles Pegou meio no meio, o bagulho está ligueado Pega uma distância, eu preciso que aí o fatale deles saia de perto pra ir lá com o cavalari e derrubar os canhão Sim senhor Esperando ordens, tomando posição Vamos! Vamos! Não se liga 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 Sim senhor, rápido O que você acha? L pé Cância Talvez Não se liga Liga Veja Liga Ele Tomei a magia dos cachorros Tomei a magia dos cachorros Ia agir! Pronto! Perde! Toma no posicionado! Vai atirar no caixão Colei! Você vai atirar a nossa bomba Uma carruagem aqui. Estava a poços aguardando a gente. Os camelos podem passar, se conseguir. Deu para pegar ali com uma cavalaria arqueira mesmo. Passar um dos camelos para cá. Pega esse canhão aqui. O outro camelo vem aqui e flanqueia esse cavaleiro do caos. As nossas armações são suas! As nossas armações são suas! Agora! Cargada! Pronto! Tenta matar mais um. Pelo menos mais um, mais um, mais um... Não vai dar tempo. É 10, 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 é 10. O que você acha? Estamos prontos! É 10, é 10, é 11, é 11,8. Agora acabou a munição. Vamos usar vocês de cavalaria melee também. Sim, senhor! скорé vite! Entendi bem, com velocidade! Sim, senhor! Ajuda aqui a pegar essa bagaça Sai daí os camerinhos Tá, já largaram o canhão ali Não se desligue Ajuda eles Estamos prontos Formação, marcha Ajuda eles Ajuda eles Ajuda eles Ajuda eles Tá, vamos lá Pra linha de frente agora com vocês aqui Mais uma flanqueada ali Joga uma insurreição no meu escorpião ali Pra curar ele E pode jogar E pode jogar o que dá 60 de armadura Pra elefante ali Percegue essa galera aqui Vamos ali pro centro Ajuda Ajuda eles Ajuda eles Ajuda eles As armas são suas Sim senhor Sim general Ajuda eles Ajuda eles Não tem O que você pediu O que você pediu O que você pediu Ajuda eles Ajuda eles Ajuda eles Ajuda eles Não achei que esse exército aqui ia dar certo Pra brigar com o caos Mas deu certo Vocês sabem que eu gosto de variar o meu exército E eu gosto dos camelos Então Ajuda eles 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 Acelerar aqui para a gente perseguir agora... Quantos tem aqui? 8 Vê se é melhor matar mais alguns velho Eu acho que o outro exército não estava em marcha Não morre essa praga A gente matou agora Não A gente até perseguiu outro lá não vai Melhor matar o que tem 22 Nossas armas são suas! Ataca suas mãos! Prepare para combate! Acelera Acelera muito Tem que treinar de impostor hein Gold Tá difícil velho Vamos aqui pegar escravos Tá lá! Foi um Foi dois Caralho! Deitamos velho! Aí velho! Deitamos mano! Só tem um cara aqui agora Deixa eu ver Foda que se eu deixar para a máquina controlar ela com certeza vai matar alguma unidade minha Eu vou deixar ela controlar a guarnição Porque aí eu fico mais tranquilo Do que deixar ela matar algum do meu exército Que é mais importante Então vamos lá matar o Carniçador agora Maluco! O cara só tem Cavaleiro do caos E gigante no exército Tá certo então Ok Uns reforços vem daqui Outro aqui de trás Beleza Então Machucar Eilo Eilo Lies Da melhor forma possível Até nossas forças estarem completamente unidas Para o confronto final Não Pior que um tirambaço bem dado da Pera, vocês tem esconder na espreitar? Não Não é Esconder floresta Não, não é Aquele atributo que você consegue tirar da floresta escondido que eu queria Mas tudo bem Não tem paciência Fica aqui vocês Todo exército é 4 canhão do caos Toda batalha é esse canhão É cara É a única artilharia que o caos tem Então Tá meio elefantinho aqui Eu não quero nem usar ele Porque senão ele vai morrer Vamos mudar ali Vamos nos preparar Já sei o que eu quero Entenders Próximo, marcha! Oh! Oh! É muito cavalo, velho! Protegue, Brechtopia! Minhas armas são suas! A velocidade! Próximo! Ajuda aqui meus snipers imediatamente! Próximo! 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 Show-nos a arma! Próximo! Próximo! Sim, senhor! A velocidade para o Emperor! Para a batalha! Estão esperando por nós! Nossas armas são vocês! Sim, senhor! Agora movem! Seguindo! 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 Estou esperando por você! Estou esperando por você! Você pode correr, porque eu falei que não quero perder você. Não tem a bateria de correr, então você vai morrer. Seguindo! Estou preparado! Ataca! Caraca, eu fui estompado pelos cavaleiros do caos ali. Seguindo! O que você acha? Entendido! Movem agora! Senhor! Seguindo! 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 Seguindo pelo combate! Israel走 Mille! Injeita para o combate! Peterson, preparaçãootonada e o henrique... Coloque o período! Não vejo! Tudo bem! Consumido! Eu não quero que você suma, demora um pouco para evitar você de novo Beleza, chegando no canhão Nove guerreiros do caos aqui para perseguir, aqui tem dois, já era Nós estamos prontos, esperamos por nós Atendem os homens, o que você fez? Sim senhor, prontos para a guerra Vou acelerar aqui agora que você tem esse canhão chato Mas ainda tem maria da ruína né Ali ainda está um pouquinho longe, talvez dê para fazer alguma coisa Pega, 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 pega Beleza, só perdi mesmo meu general lá, puro vacilo Vamos pegar aqui Pode ser isso aqui, Ibrahim Al-Haman Ataca de novo esse maluco aqui A resolução automática provavelmente vai querer tirar um camelinho meu ali Então eu prefiro lutar Certeza que vai matar um camelo meu ali Vou tentar matar aqui sem perder o meu camelinho Que eles não tem canhão dessa vez né É só realmente Tacar os aralhos neles aí para variar Meu elefantinho aqui machucado fica aqui atrás Fica aqui Fica aqui Fica aqui Vocês aqui Beleza Todo mundo tenta acertar o mesmo cara aqui da cavalaria Ah o cara desse tem bola de fogo né velho Aí é foda Tá Vamos mandar nossos monstros aqui na frente aqui para dar aquela amaciada nos cara Entendido Lord Entendido Toma Essa era minha luz que caralho Eita caralho bicho Tirou uma caveira Bom essa ai os arqueiros deita os cara na porrada Não tem problema Beleza Um cavaleiro foi Beleza Pega esse cara ali Pega esse cara ali Estão em pé! Sim, senhor! Sim, senhor! Sim, senhor! Sim, senhor! Fiz o cara que foi aqui... Pode perseguir, pode perseguir aqui... Só tem um que não precisa... E o general deles agora... E acabou! Fique-os! Nosso arma é sua! Batalhas intensas nesse turno, hein, velho? Caralho! Tinha perdido alguma aqui e tinha ferrado na defesa da costa. Vamos aqui pegar a reposição... Beleza! Não vai ter como eu encostar aqui agora na torre das estrelas para ajudar a defender... Por que a torre das estrelas só tem... Isso de defesa? Ah, essa cidade aqui não dá guarnição, velho! Que bosta, hein! Caralho! Eu consegui tomar isso aqui muito fácil, velho! Só que não! Nem tinha percebido isso! Não! Não! Tá, vamos colocar aqui... Ressurreição de novo... Você ainda falta três turnos para montar seu exército... Beleza! Vai ter mais um para ajudar a defender aqui... Porque a situação é tensa e dramática, velho! Tá, Saladino... A gente atacar a Sudemburgo, né? Mas também tem aqui o Gramunhão e o Quelebron, velho! Eu não sei onde estão indo... Ué! Quarenta e oito! Sempre essa porra! Me ataque, Gramunhão e o Quelebron! Eu desafio os dois! Vamos aqui chutar a Sudemburgo com o Saladino! Beleza! É a cidade igual a quem a gente tacou do Marcos outra vez! Fica vocês aqui! Você... Aqui... Todos os meus pequenos elefantes! Canhão... Pode ficar aqui! Meus Guerreiros Arabianos vão na frente! Você espera aqui! Vamos lá! Quer o portão? Guerreiros Arabianos, sobe na muralha! Canhão, pode tirar lá atrás! Os caras de escudo... E minha cavalaria... A guarda aqui! Se a gente botar uma escada ali, a gente põe esses arqueiros ali pra correr! ow, ah! Show-nos o apoio! Xaliyah, protetor! Vem stem! Saniyah! Venha me desaparecer ao câncer! Não se você é o que faz! O portão está para lá, gente. Para lá, para lá. Gente, o portão é ali. Dez batalhas por turno ou mais, como qualquer final de campanha. Eu acho que esse canhão da Arábia é muito horrível, parece que não dá dano nenhum, velho. Traz o meu mago aqui agora. Inclusive podemos invocar o nosso gênio aqui quando chegarmos mais perto. Ele vai fazer um pequeno estrago aqui, digamos assim. Conte-nos o telefone! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Tomem-vindo! Vá para a frente e na moral Nós estamos prontos! Você está tomando posição? Rápido, marcha! A gente está prontos! A gente está prontos! A gente está prontos! Formação, marcha! A velocidade! Vá para lá! Vá para a frente! Vá para a frente! A gente está prontos! E junto com a chuva de fogo vem o gênio do fogo! Oi, Frit! A gente está prontos! A gente está prontos! Eu quero a chuva de fogo! Saí daí, carai! E você precisa subir ali não é? Eu sobe lá! mais uma explosão aqui se eu conseguir e não dá é agora sim, vai estar on na muralha o cara tem stand do avidol Magicians Redo acho que é assim ultracombo de fogo game sim, eu estou o que você pediu? levar a posição ataque for the hell and hammer move abre o empregue o empregue o empregue a peça o empregue o empregue não mora Vamos, trator! As armas são suas! Vai! Carrega! Aumentar o dano em ar da galera Sim senhor, rapidamente! Mostra-nos o telefone! Saia! Saia da frente, satanã! Sobe daqui! Eu vou fazer aqui uns imperiais torrados Fica aqui pra segurar essa entregada deles, pra não trazer mais ninguém pra cá Os arqueiros tentando fugir, vamos lá pegar eles Olá, tudo bem, espinjardeiros? Gente, pra lá, 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 pra lá Tem alguém segurando minha cavalaria aqui atrás, né? Os caras não vão Ai gente, com vontade mano, isso Acho que era esse herói, Chatonilda Que tava segurando a investida Beleza, Sudenburg é nosso Obrigado por cuidar da minha cidade até eu chegar Cruzada, essa pessoa iria até os confins do mundo para satisfazer sua sede por aventuras e sua ânsia por batalhas Eu tô em várias batalhas muito distantes da capital Alcanço de movimento mais 10%, desgaste menos 5% de bargens por qualquer tipo de desgaste E atributo o vigor perfeito para o saladino Tá Vamos colocar aqui agora Investida Pra você a gente põe imortalidade, pro meu mago Armadura Sudenburgo pode botar... Tá bugada essa província aqui, não dá pra você colocar o porto, velho Não sei porquê Mas enfim, deixa essa estrada aqui mesmo Vou colocar uma guarnição depois Ahn, belho aliás, tem que conseguir... Deixar ser de level 3 Pode melhorar esse aqui também Ahn, o que mais? Eu ia levar você pro Vortex lá, mas tem uma galera ali perto, velho Minha escada de fazer essa viagem aí O que você quer de mim? Você já tá pronto pra pegar a Tralinha? Vamos pegar a Tralinha Beleza, a Ivereza é nossa Pode tirar esse daqui Quem me chamou? Ahn... Alguém quer não mexer? Aparentemente não Beleza Beleza Parece estar tudo certo Tem que esperar esses caras atacarem Que provavelmente também não conseguiu resolver o automático, né? Tem que esperar eles atacarem No saco, viu? Picos Picos Melhorar aqui Tá de sete de itens Eu tava fazendo aqui pro... Esse Faltava fazer esse aqui, né? Que é item canalizante Este está... Aqui Eu não sei se eu ia fazer... Hum... Gins de serpente Vai invocar o... Sotec, velho? Seria louco Esse... Pedaço de joia muito bem feita É... A casa de um benevolente gênio Ele age como um guardião do seu mestre E pode ajudar com conselhos e seus poderes de visão No entanto, seu poder supremo pode se tornar um problema Ok Vamos ver se ele vai se tornar um problema Vamos ver se ele vai se tornar um problema Vou colocar pra ele aqui mesmo Lanterna mágica Tem talismã também Talismã, talismã, talismã Talismã É... Só que talismã não tem um que eu achei muito bom, velho Achei a maioria bem mé Esse aqui é sinistro, velho Relação diplomática mais 50 com todas as facções Sinistro esse aqui Vou colocar esse É dito que a fumaça deste cachimbo pode trazer clareza e calma Muitos acordos estranhos e aliados emergiram de inalar essas fumaças intoxicantes Então tá né Vamos deixar os cara numa nice E o que dá pra fazer aqui do... desse aqui Gorgon Glare Ou esse aqui... Isso aqui é interessante Kurumaki Gift Vou colocar pro saladinho esse aqui, recença global E acabou o dinheiro Essa armadura foi dada de presente por um anão Para o Lord Kurumaki... Não, pera O Lord Anão Lord Kurumaki Para o sultão Nur Auzangui Olha lá Auzangui aí A armadura foi um presente Uma recompensa ao sultão por salvar a caravana de uma legião de mortos-vivos Que perseguiam essa caravana enquanto acabeçavam o deserto É coberto de runas e garante suprema resistência a magias Muito bom Saladinho, cadê você? Acabou de ganhar aí Se realmente existiu essa história aí, não faço a menor ideia Mas... a gente aceita Se for a manutenção Ternador, ele é um atributo Se for a manutenção Treinador, ele é um atributo Você pretende voltar a jogar o Troia Zang? É assim que lançar a dele ser das Amazonas, HB1 Que é a única facção que eu tenho vontade de jogar agora Tá previsto pra lançar nesse mês Mas não posso falar mais nada É porque não muda muita coisa Tipo, eu já joguei o lado dos gregos e o lado dos troianos Só muda o senhor que você tá jogando O senhor lendário, tá ligado? Fora isso, é igual Por que te interessa tanto, eu digo? É porque é a facção, teoricamente, com unidade mais diferente Que tem na campanha até agora As unidades dela são bem únicas Tipo, ah, é só essa aqui na versão troiana, por exemplo Eu até poderia lutar com você Mas a gente tá tão triste, velho Vamos ver aí se o Eutara vai vir se matar na cidade agora Embora eu acho que ele deve ter alguma aí na garonde Pra ele tá voltando de lá Mata essa galera aí Se o Denimburgo já era, beleza É... Não sei se eu subiu de level, pode colocar esse aqui Agora deixa eu ver uma arma pro Saladino aqui O que ele tá usando agora é até que é boa Deixa eu ver então... É, desse aqui O que tem de bom aqui Aumentar o efeito da hora de liderança Ordem pública em todas as províncias Liderança pro exército inteiro Caralho, muito como isso aqui Vamos pegar esse aqui, velho Escrituras Sagradas de Mullah Aklan Beleza As Escrituras Sagradas de Mullah Aklan O lendário Mullah Aklan Foi um dos mais renomados na lenda de toda a história da Arábia E sua última luta foi contra os elfos nobres Acendeu a chama nos corações dos arabianos Ele se autoproclamou o primeiro grande sultão E decidiu escrever suas memórias Segredos e ensinamentos Para as tão chamadas Escrituras Sagradas Ok Tá, então... Peraí, deixa eu colocar pra ele aqui Parece bacana Talismã eu não tinha visto nenhum interessante, né? Porque eu falei Aqui a armadura É... Bem... E eu não uso magia com ele Então não faz sentido eu pegar coisa de magia aqui Esse aqui é bizarro, velho Pata de macaco de bronze Você perde 25% da velocidade do exército Seu exército sempre tá ofegante Mas todo seu exército ganha 50 de armadura Meu amigo Parece muito bom Porque, tipo, meu exército, teoricamente... Não, ele tem que se mexer Porque é bastante infantaria e tem cavalaria também É, não... Não adianta É um negócio bizarro, cara Mas dá pra você brincar com isso aqui Com certeza Aumentar a manutenção em 75% para todos os exércitos da facção Por que eu pegaria isso? Ah, mas aqui, ó Renda gerada por todas as construções 50% em todas as províncias É, meio... É meio merda, né, velho? Convenhamos Tipo, você só pegaria com as do feitiço E nem compensa tanto Que esse feitiço é uma bosta Ah, o que mais temos aí? Tem várias patas de macaco, velho Caralho Bom, armadura, então Sobrou a da... Não, armadura eu já peguei É, arma que eu ia ver Arma, arma, arma A lâmina do Ifrit Mano, tem vários índices que deixam você invocar um Ifrit É bizarro isso Ah, Weeping Blade Aumenta a corrupção em Skaven Possibilita ataques de veneno Aumenta o dano perfurante Vamos pegar esse aqui Lâmina do Ifrit Essa espada foi forjada por Mahazorouzanhan Que é imbuída com magias do Mago das Terras dos Milhares de Deus Dos Deuses Milenares Deus Milenares? Talvez de Godes? Deus Milenares? É, acho que fica melhor Quando a palavra de poder é falada A espada brilha Uma chama Que garante ao seu portador imenso poder Ok Estamos aí no momento Equipes O que temos aqui na parte amarela de arma? Dimask, Breath, Machir Sand Caralho, calma aí Duração constante Quando a vida dele ficar abaixo de 25% Ele vai ganhar 90% de dano da arma 44% de dano corpo a corpo E ele fica inabalável Ok Me convenceu já Não precisa pedir muito não Isso aqui vai pro filho do Saladino Que tá no exército dele Forjado por Alic o fanático Este fragmento do Matir Ganha o poder do Alic Ganha o poder do Alic Conforme ele está morto Ainda pulsando seu peito sangrando A sua preparação para dar sua vida por sua causa Infundiu essa adaga com um poder divino Essa adaga agora permite seu portador Atacar de maneira horrível De causar ferimentos horríveis Se eles estiverem preparados Para oferecer sua vida no processo É isso aí mesmo E aqui agora a gente põe pra você E eu não tenho mais dinheiro Peraí Ah tá Beleza Nicolas Aqui Vem pra pirâmide pra recuperar o exército É da região da Arábia Eu já peguei Quase tudo que eu quero Pra acabar a campanha Só vou pegar mais essa região aqui de baixo Porque aqui já é Badlands Em cima de Numas Já é Badlands Aí eu não tenho interesse Golden Magos Pra onde eu vou te mandar agora Vem Aqui pode colocar a guarnição Eita ferro Olha a maré da ordem aí Se a gente declara guerra Aí o bagulho é louco Aqui também deve estar a mesma coisa Não, aqui só está em guerra com os elfos É melhor pra mim Já que eu estou aqui Então vamos descer aqui primeiro Perto de Lothurn Aqui só tem em Marimburgo De Aliança Que está fora do Vord Isso aqui Está aqui O exército do caos dele Está meio que correndo Mas ele não está em marcha Então vai ser meio bosta Que daria pra eu matar ele aqui De vez agora O problema é aparecer uma área da ruína Aí vai ser foda Ah, nem vem com essa porra Super chandão aqui Puta mesmo Idiota esse cara aí Pelo amor, mano Internet nunca deixa me surpreender Vou ter que atacar o cara Então vamos lá Ah, vou colocar aqui Vocês aqui Milionerao aqui no meio Talvez eu nem preciso dos reforços Mas Vamos aí Tome Quem é esse cara? É um streamer Se quiser ver os clipes dele E o YouTube Que aqui não vai ter Entendido? Hold on, wait Are waiting for us Ai Que isso Lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sim Será que dá pra vocês alcançar o Creonzinho Inferno lá atrás? Se der seria ótimo! Espera aí, vem pra cá vocês, segura esse cara aqui, o Ogros ajuda a segurar esse gigante, vocês vêm brigar com ele Vem aqui, vem aqui, vem aqui, aqui nesse gigante, o Ogros aqui E dá a volta pra segurar essa cavalaria aqui Tem duas, lembra? E passou um grupo aqui, fodeu Vírus plático aqui nesse calor do caos As nossas armas são suas Maldito cavaleiro Nós estamos prontos! Sim senhor, prontos para a guerra Os reforços estão aqui ó, pontinha azul no mapa Vou conseguir pegar minha cavalaria, ó minha gata puta Vou derrubar esses gigantes aqui agora Não conseguir pegar o canhão deles aí fica meio difícil Por que vocês não estão atacando ninguém? Sendo o que eu estou pedindo Fura, beleza Não conseguir pegar minha aliança Não conseguir pegar minha aliança Não conseguirá Fute-os Vem 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 Caiu, 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 caiu. Próximo elefante agora, ou próximo gigante. Tira essa carruagem aí bicho. Vocês estão com uma vontade de ajudar que está incrível aí em reforço. O outro gigante ainda não caiu. Só mais um pouquinho, mais uma saraivada aí é suficiente. Aí, caiu, beleza. Agora é o pelotão de fuzilamento. Sai de perto. Só os ogres aqui e os dead snipers vão alcançar alguém. Ok. O que é isso? Tá, pode acelerar aí enquanto persegue aí, enquanto está tirando os caras. O que é isso? Toma! Tchau! Tchau! Eu vou tentar pegar essa galerinha aqui que tá fugindo, que esse aqui é o primeiro ataque, eles não recuaram uma vez, aí não vai sumir o exército inteiro. Tem que matar o máximo possível para a resolução automática não falar, opa amigão, pera lá, você acha que você consegue ganhar disso aqui? Vocês viram que você acabou de bater, você acha que você consegue ganhar de novo? Quem tá fugindo aqui no fundo? Tem insetos colitos fugindo no fundo ali, velho. Acabei com eles imediatamente. Olha a pedra! Parabéns aí a todos os artilheiros envolvidos, parece eu atirando. Parabéns de novo, opa, alguém acertou, muito bem, opa, acertaram de novo, muito bem, só tem dois agora. Vamos pegar essa aqui, reposição... Poção da força, o negro de licor viscoso neste frasco de vida austera é uma poção da força que permite ao usuário causar uma quantidade devastadora de dano. Manto das dunas, o próprio deserto será seu manto e a desgraça do inimigo. Imunido de desgaste provocado pelo deserto, todas as unidades do exército, ataque corpo a corpo mais 10, habilidade manto das dunas. Ok. Esse Ibrahim não tem nome, vamos colocar esse Emir aqui que foi que mandaram aí, Emir... Mustafa... Pode botar aqui... Quem é o cara que estava mais perto aqui? Era você mesmo. Tá, se não vier uma maria da ruína aqui agora, nossa costa está segura. Eu sei que vai vir maria da ruína, né, porque sempre vem. Ok. Coloca isso aqui pra você. Ressurreição de novo. Falta quanto tempo aqui pro seu exército? 2, ok. Pode colocar level 4, não tem problema. E já estou sem dinheiro. Alguém quer não mexer? Ok. Você, que eu to com medo de mandar você ali e os caras aqui comem você na porrada Mano, faz o seguinte, vem aqui batendo essa facção pra mim, porque... Tá foda, cara, acho que eles estão exporando o caos aqui Não é possível que seja tudo do evento Osmose 5, Eventos 2, osmose... Ah, tem a facção dos trolls aqui Vem batendo essa facção dos trolls Esse aqui, só level 4, também o Marco Pode construir uma estrada Aqui não faz nada Vou colocar a cidade que o Mustafás estava defendendo de Albedur Sei lá qual que ele estava defendendo velho Pela movimentação dele, ele estava defendendo todas as estrelas, provavelmente Albedur, não sei o que é isso, mas enfim E o Marco já mexendo, então é só, vamos passar o turno O Marco O Leo O Marco O Marco Espero que não seja nada bizarro, eu também espero que não seja nada bizarro esse nome aí, velho. Porque meu conhecimento árabe é... Habibs. E o Habibs nem é da Arábia, né, o restaurante. Acho que é espanhol. Bem-vindo de volta, Zoom. Pacto de Inagressão, não. Eu não aguento mais essas hordas nascendo em volta de mim, velho. Os troços foram destruídos. Ok. Quem destruiu eles? Qual o objetivo da campanha? A conquista, sempre a conquista. Meu objetivo é a conquista. Você pode colocar aqui uma intermobilidade. Altair está no objetivo de fazer a scout pra mim, pra saber se o Arkham está invisível aqui também. Vou ver se é um problema que eu vou ter em toda a campanha. O que é o secreto? O que temos aqui? O que temos aqui? Sim, o vento brilha Devo colocar a guardição agora Você pode colocar reconhecimento E agora vamos ver aqui uma armadura do set dourado para o seu Frivel Fé divina Escudo da fé, isso aqui é interessante Esse aqui comparia muito bem também com o outro item que eu peguei que dá armadura Ou que dá liderança Mas esse aqui é bem interessante Vai tirar dano da arma e ataca corpo a corpo dos inimigos em volta constantemente Vamos pegar esse aqui, Escudo da fé E aqui temos o que? Um anel do Jim, feitiço de exílio Um ferreiro há muito tempo esquecido Servindo a sua fé criou esse escudo Foi uma vez segurado pelo herói Amir Bakir Que foi morto enquanto ele bravamente investia Num número muito superior de inimigos durante as cruzadas O escudo está imbuído com poder divino E pode destruir qualquer arma que tocá-lo Caralho Seria esse escudo brabo? Vou pôr esse aqui Vem pra cá Eu sou obrigado a trair Eu paro na agressão mesmo Nem devia ter feito Só fiquei enchendo o saco essas facções Aqui Pode continuar esperando aqui Espera aqui Se eles atacarem aqui embaixo aí fodeu O quesito de Ter pouca infantaria É Tá, o Thayer já mexi aqui também Então é só passar o turno Como o cara que morreu Morreu com esse escudo É então Não sei Segundo o que estava contando na história ali Ele estava se lutando contra um número muito superior de inimigos Opa, o Thayer E aí, velho? Beleza Eu nem sabia que você estava aqui, cara Desculpa aí Desculpa aí Eu liguei o MapHack Sem querer aqui Ué, achei que tinha pegado emboscada Entendi nada E aí Deixe-nos a mostra E aí O pio O Barão O Barão O Barão O Barão É um problema E aí Nossas armas são suas! Sim senhor! Estou esperando ordens! O que você acha? Rápido! Pronto para a guerra! 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 Raio Lausta! O han Burns! O poder acabar com seus! Bonito para a guerra! Já podemos jogar uma mágica à vontade... O que é isso? Estamos prontos para a batalha! Sim, senhor! Atuando, ordens! Mostra-nos o telefone! Estão por aqui! O que pediu? Estamos mortos! O que você acha? Sim, senhor! Por isso eu acho que eu devo destruir a facção do Otário de vez. Por isso eu acho que eu devo destruir a facção do Otário de vez. Vamos dar uma perseguida básica aqui... Tá suave! Beleza! Falou o Otário, aquele abraço! Recrutador! Nem todos foram abençoados com a graça, as tuas e a inteligência necessárias para recativar pessoas em torno de uma causa. Passou vários turnos recrutando. Eu não ganhei o atributo do Otário, acho que eu já devo estar com o limite de atributos que eu posso pegar com o Golden Magos. Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Tchau, tchau. E eles finalmente vieram atacar a Hex-Wat, deixa eu defender lá. Beleza. Provavelmente vai rolar outro circo defensivo aqui contra as Homies-Fera. Ou não. Spoiladores, vamos colocar esse daqui. Relógio d'água. Não há tempo para dizer... Oxi, isso aqui é a frase do Coelho da Alice? Não tenho tempo para dizer olá e adeus. Estou atrasado, estou atrasado, estou atrasado. É o Coelho da Alice que falou isso, não é? Posso estar enganado. É o Coelho da Alice.